Uma grande operação foi montada pelo Corpo de Bombeiros, técnicos do Zoológico de Goiânia e Ibama para capturar a onça dentro do condomínio de luxo que fica nas margens da BR-153, na saída para Anápolis. Acuada, a onça se escondeu na área de lazer dessa casa. Uma tela foi usada para impedir que o felino fugisse. Nesse primeiro momento a gente fez uma área de segurança, colocamos redes para evitar a circulação livre dela no condomínio. Agora, quando as seguranças fizeram a abordagem ou tentaram cercá-la, ela foi para essa casa? Isso, ela já estava na área da casa, certo? E ela entrou na área de lazer, ficando próxima à coada, próxima à porta. Então a gente utilizou a própria área de lazer para fazer esse perímetro de segurança. Funcionários do Zoológico de Goiânia usaram tranquilizantes para sedar o animal. A gente trouxe todo o equipamento dos setos que a gente tem, tanto zarabatana, pistola e rifle, só precisou usar zarabatana. O veterinário calculou a dose, estimando o peso, em 30, 40 quilos, ele calculou a dose e soprou o dardo com zarabatana através de uma janela do banheiro que estava ali na área de churrasqueira. Esse vídeo mostra a onça já atingida pelo tranquilizante próximo à porta. Depois, ela foi colocada na gaiola e retirada de dentro da casa. O animal foi encontrado no início da manhã pelos seguranças do próprio condomínio que estavam fazendo rondas na área considerada quinta etapa. É uma área nova que ainda não está habitada. Assim que viram a movimentação dos seguranças, essa onça, ela correu e entrou na área de lazer de uma das casas de uma etapa que já está habitada. Imediatamente, o corpo de bombeiros foi acionado. O pessoal da segurança tomou todo o cuidado de isolar a área, inclusive informar os moradores para que não se aproximassem. E também os visitantes tiveram que aguardar aqui do lado de fora, enquanto a onça era capturada pelo pessoal do Ibama em parceria com o corpo de bombeiros. Uma longa fila de veículos se formou na entrada principal do condomínio. Por causa da operação montada para capturar a onça, somente os moradores foram autorizados a entrar e sair do condomínio. Funcionários, visitantes e prestadores de serviços tiveram que esperar quase duas horas do lado de fora. Estou aqui esperando para entrar, mas foi meio difícil. Está conseguindo falar com a patroa aí? Não, estou tentando aqui para ver como é que faz. Eu tenho horário marcado, né? Espero que qualquer coisa eu chegue lá e pegue a onça com a unha lá, né? Vamos pegar a senha, né? De acordo com esse analista ambiental do Ibama, que participou da captura, a onça é jovem e da espécie parda, também conhecida como sussuarana. A suspeita é de que a onça tenha saído da reserva que fica nos fundos do condomínio, ou até mesmo do Parque Altamiro de Moura Pacheco, que fica próximo ao local. O animal não oferece risco para os moradores, segundo o Léo Caetano. As onças pardas, elas naturalmente não atacam os seres humanos, é difícil ter um ataque. Então, tanto é que quando os seguranças viram ela, ela se sentiu acuada e correu para se esconder. Então, esse é o comportamento normalmente natural de um animal que encontra o ser humano. Qual vai ser o destino dela? A gente vai encaminhar para uma área de preservação permanente, para soltura. São áreas cadastradas que a gente pode soltar. A gente não definiu ainda o local exato, mas a gente vai soltar em uma área de preservação permanente.